Segue vídeo para a ótica Caron Sports desse sucesso de vendas já, esse lançamento do Radar EV9208 nessa armação acinzentada fosca com símbolo da Oakley prata e essa lente Deepwater Prism polarizada. Exatamente essa configuração que vem de origem da Oakley, nós damos as opções de você poder escolher a cor da armação, escolher lentes e esse cliente em particular gosta de tons de azul, pegou uma Prism polarizada aqui puxando que é a Deepwater com intensidade média, é a única lente com intensidade média das Prism polarizadas, está aqui Prism P tecnologia bem impressa aqui, o P de polarizado vai eliminar reflexo de superfície plana, sol quando bate no asfalto, sol quando bate na água então é uma lente excelente e também vai querer uma lente Prism Safiri, então vai ter dois tons de azul só que aqui com uma intensidade um pouco mais escura, intensidade média, vai poder usar o dia a dia, usar constantemente não é aquele óculos que você precisa tirar, para trocar as lentes, tem aqui um apoio nasal, você só vai pressionar na parte interna do óculos pressiona exatamente nessa parte plástica, pressiona e tira do centro, tirei do centro, aí eu vou deslocando a lente na parte superior vou desencaixando, ela sai, aí eu venho com a Prism Safiri, essa Prism apenas, ela vem escrito Prism, mas já dá realce nas cores já elimina alguns reflexos, tem uns encaixezinhos nas bordas, você encaixa de um lado, coloca aqui, acompanha exatamente entrou, encaixa do outro lado, vai encaixando a parte superior, força um pouquinho, ela entra totalmente na parte superior e no final o centro encaixei o centro, passo as planelas a seco que a gente fornece, para polimento essas planelas, outras com micro bolinhas, eu sempre mando, líquidos de limpeza a mesma armação, olha, são tons de azul, mas completamente diferentes essa é um azul um pouco mais claro, uma intensidade média essa é um azul mais escuro um azul que destaca realmente, olha aí e olha aí, a cor da armação com esse azul, ficou muito legal então, vamos lá, vamos trocar novamente, olha como ela ficou legal um acinzentado, com essa cor, vira, desloqueia o centro é muito importante tirar, depois de um dia inteiro de atividade física ou às vezes spray, acumula suor, acumula poeira, areia e é aqui exatamente que vai começar a agredir as lentes então, depois de um dia, desmonta o óculos tira as lentes, lava, espirra, detergente neutro, lenço de papel detergente neutro, os líquidos que eu forneço lava de novo, enxuga com lenço de papel ou deixa secando depois você vem com as flanelas de limpeza seco uma ponta, olha aqui a intensidade dela como é mais clara através dos olhos você vai perceber que ela é mais clara essa aqui mais escura e o tom externo são bem diferentes parecem iguais, mas não são tá aqui, encaixa de um lado encaixa do outro lado vai encaixando a parte superior no final centro além dessa ser polarizada ela vai eliminar reflexo de superfície plana então tá aí, lançamento dois tons de lentes cores diferentes esse modelo que já é sucesso de vendas ainda temos disponíveis mas qualquer coisa encomendamos também então radar EV9208 o menos o mais você o e o Obrigado.